Eu perguntei pra vocês no vídeo de ontem se vocês queriam que eu fizesse algo relacionado ao PvP do jogo, ao Clash. Esse modo é que muitas pessoas podem acabar não gostando justamente por ser PvP, mas eu já adianto pra vocês que esse modo é relativamente simples e mesmo que você não goste de PvP, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil pra você porque você vai ver o quão fácil é subir nessa arena, beleza? Então fica até o fim do vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E rapaziada, caso vocês notem alguma coisa diferente na minha voz nesse vídeo aqui, é porque eu formatei o meu PC e ainda não deu tempo de eu configurar o OBS todo direitinho. Então se vocês sentirem que a voz talvez esteja meio diferente, meio baixa, não sei, é por conta disso, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo, qual é a importância do Clash? O quanto você precisa jogar esse modo aqui, o quanto ele ajuda você a evoluir sua conta? O Clash atualmente vai acabar daqui a 13 horas, essa temporada que tá rolando agora, e aqui a gente tem 5 elos no jogo, que é relativamente pouco, a gente tem Bronze, Prata, Ouro, Platina e Radiance. Só que tem um diferencial, aqui a gente não tem divisões, então não tem tipo Bronze 1, 2, 3, Prata 1, 2, 3, Ouro 1, 2, 3, Platina 1, 2, 3, não tem. É tipo do Bronze pro Prata, do Prata pro Ouro, do Ouro Platina e do Platina pro Radiance. Então isso, querendo ou não, é um ponto muito positivo, porque você não demora tanto assim pra você chegar no último elo. Então é uma trefa relativamente simples e que te dá algumas recompensas que realmente valem a pena. Por exemplo, aqui quando você pega Radiance, que é o elo máximo, você ganha 300 gemas, que não é tanta coisa assim. Mas em compensação, você ganha 4 Tarots Legendary, totalmente de graça, e você também ganha uma Trinket, isso daqui não é arma, tá? É só Trinket, ou seja, só armadura. E bom, se vocês não perceberam, a gente ainda não tem como farmar armaduras, tipo, não tem uma fase de farmar armaduras. Então as armaduras são um pouco mais raras, né? Vamos colocar dessa maneira, da gente conseguir adquirir aqui dentro do jogo. Então só de você chegar no Platina ou aqui no Radiance, já vale demais a pena pra você, justamente porque você vai ganhar uma Trinket Legendary totalmente de graça. Aí você pode falar, pô, banana, mas nossa, só isso? Só por uma Trinket? Só por uma peça de armadura? Não é quase nada. Aí eu vou concordar com você. Realmente, quando a gente olha por esse ponto de vista, não é uma coisa assim, meu Deus do céu, que espetacular. Porém, é o que eu falei, não é difícil pra você subir nesse PVP. Não exige muito esforço. E eu vou explicar pra vocês justamente o porquê que você não precisa se esforçar tanto. E além disso, a gente tem outras recompensas também que valem muito mais a pena. Se você ver aqui nessa linha de quest, você vai ver que aqui na esquerda, ó, a gente tem as recompensas de atividade. E, basicamente, essa barrinha vai completando conforme você vai completando essas missões diárias, mensais, sazonais, enfim, que estão aqui. Você vai completando elas e você vai pegando essas recompensas. E a gente tem até gemas aqui, ó, tem 100 gemas aqui. A gente pode pegar aqui também, ó, Handle Legendary Gear, que pode ser tanto arma quanto armadura. Descendo mais um pouco aqui no 180, a gente tem mais uma Trinket. No 220, temos mais uma Trinket. No 300, temos mais uma Trinket. E aqui no 400, a gente tem 3 tarôs, além de 15 mil pó, quando você pegar 500. Claro que demora, né? Não é tão rápido assim pra você pegar. Mas, querendo ou não, mano, é um bagulho garantido. Que você vai pegar ali a Trinket independente do que você fizer. É só você ir completando aqui suas questinhas e, cara, não é difícil, tá, mano? Pode parecer uma missão um pouco impossível, mas não é. Eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Pra você que nunca pisou aqui no PvP, nunca nem encostou no Clash, ou, por acaso, você já tenha encostado nesse PvP, mas não tenha entendido como é que ele funciona, quer melhorar? Vem comigo que eu vou te ensinar. Aqui na esquerda, a gente tem os nossos pontos, tá vendo? Esses 903, aqui é os pontos de elo. Esses pontos de elo, como o nome já diz, eles servem pra definir o nosso elo. E aí, é os pontos que você vai ir subindo e ganhando conforme você vai batalhando aqui na arena. Você pode fazer 5 ataques por dia somente, tá? Não existe nenhuma forma de você comprar entradas extras. E, se você quiser, caso aqui tenha esses 3 inimigos e eles sejam muito fortes pra você, você pode tentar dar um refresh. E aqui, os inimigos, eles são divididos em 3. A gente tem o inimigo que vai ser o fácil, o comum e o hard. Mas não dá pra você levar muito isso em consideração, porque essas classificações aqui, nada mais servem pra definir quantos pontos você vai ganhar, caso você ganhe dessa pessoa. Então, se você enfrentar quem tá no fácil, você vai ganhar menos pontos do que você ganharia enfrentando quem tá aqui no hard. Basicamente, essa é a lógica, tá? Mas, às vezes, você pode simplesmente vir aqui atacar alguém que tá no hard e o cara tá com uma defesa de arena completamente, tipo, troll, sabe? O cara só deixa o ali e tanto faz. Pode ganhar, entendeu? Então, não dá pra levar isso tanto em consideração nessa parada da dificuldade. O hard realmente é pra você ganhar mais pontos e o easy é pra você pegar um pouquinho menos de ponto. Então, seguindo aqui, a gente tem daily acquisition. E, cara, essa moedinha aqui, ela não é o ponto de arena, tá? O mérito aqui que a gente ganha não é o ponto da arena. Eu tô falando isso porque no meu vídeo anterior teve um menino falando que, ah, às vezes eu ganho mérito, às vezes eu não ganho, eu não tô entendendo nada. Então, mano, não. O mérito, rapaziada, não é o ponto da arena, não é o seu ponto de elo. O mérito é uma moeda que você utiliza pra melhorar coisas da arena. E que coisas são essas? Você tem aqui na esquerda o View Facilities. Você clica aqui, você vai ser jogado pra essa lojinha, pra essa parada aqui, onde tem todas as defesas que você pode colocar pra dificultar a vida de quem estiver te atacando. E aqui a gente também tem a Stronghold. Stronghold são aquelas duas fontes que ficam lá, uma na esquerda e outra na direita, que caso ela seja destruída, você perde na hora, beleza? Então, é interessante que você upe ela. Como primeira de tudo, mano, com seu mérito, a primeira coisa que você vai fazer é o passo Stronghold. Porque upando a Stronghold, você também libera outras coisas pra você poder colocar pra se defender na arena. Mas antes de eu começar a me aprofundar aqui nessa parada da defesa, lembra que eu falei pra vocês que é extremamente fácil subir no PVP desse jogo? Por que que isso acontece? Vamos lá. Se você vier aqui, mano, eu tenho o meu histórico aqui de pessoas que eu desafiei. Correto? Correto. E você pode ver, cara, que aqui, ó, a gente tem o mérito, que é a moedinha que eu falei pra vocês, que a gente pode ganhar somente 300 dela por dia. E a gente tem a glória. A glória é o nosso ponto de elo, tá? É o nosso ponto do PVP que faz a gente subir de elo. Só que onde é que tá a parada, mano? A parada é que não tem como você perder ponto pra subir de elo. É exatamente isso que você tá imaginando. Não tem, é impossível você perder ponto, tá? Não tem como. Ah, banana, como assim? E se me atacarem e derem 100% em mim? Se atacarem você e destruirem 100% da sua base, o que vai acontecer é que você vai ganhar zero de glória. Ah, banana, mas e se atacarem eu e não conseguirem destruir tudo? O que vai acontecer é que você vai ganhar aqui 2 ou 1 de glória. É isso. Ah, banana, se eu atacar alguém e eu for muito ruim, o que vai acontecer? Você vai ganhar somente 1 de glória. Ah, banana, se eu atacar alguém e for muito bem, o que eu vou ganhar? 13 de glória. É isso. Então, tipo assim, tá entendendo que não existe um mundo em que você cai de elo nesse PVP? É um tipo de PVP que você literalmente só sobe, sobe, sobe e sobe. Quanto mais você for batalhando, você vai ganhando seus pontos e eventualmente você vai acabar atingindo uma liga um pouco maior. Porque mesmo que você ataque alguém e você acabe não fazendo absolutamente nada contra ele, você não vai perder ponto. É isso. É estranho, né? Eu sei, eu também não entendi isso, mas é, você não perde ponto. Você só sobe. Então pode ficar tranquilo, mano. Por isso que eu digo pra você que é muito fácil subir no PVP desse jogo, porque você não precisa ficar se preocupando. E, meu Deus, será que eu ataca essa pessoa e se eu perder ponto? Não, não importa. Entendeu? Você pode continuar atacando e atacando e atacando, que se você ganhar ou perder, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Então agora que eu já expliquei isso, vamos voltar aqui pra parte das defesas. A gente tem as coisas que a gente pode colocar na nossa defesa e tudo mais. justamente pra dificultar a vida do nosso oponente. E por mais que a gente não perca ponto, é interessante você montar a sua defesa. Porque caso alguém te ataque e a pessoa não consiga te atacar tipo 100%, o que vai acontecer é que você vai ganhar ali dois ou um pontinho. Então se você é uma pessoa que acaba recebendo muitos ataques, as pessoas vão acabar te dando ponto meio que de graça e facilitando o seu trabalho na hora de subir. Então além da gente poder usar o mérito pra upar Stronghold, que como eu falei é a coisa que eu mais recomendo que vocês uprem primeiro, você também pode usar o mérito pra você upar as suas outras coisas que você vai colocar na defesa. Como por exemplo essas torres aqui, as traps, a paradinha de madeira aqui, tudo, tudo, tudo. Tudo isso daqui você pode usar esse itemzinho pra você dar upgrade. Ah, barulha, dei upgrade, não gostei. Tem como recuperar? Tem, você vem aqui no mesmo item que você acabou de upar e clica em downgrade. Acabou, tá? É isso. Essa é a lógica, beleza? Então, conforme você vai upar Stronghold, você vai aumentando o custo limite aqui, o cost limite, o limite de custo. Porque cada uma dessas pecinhas que você coloca, ela tem um custo pra você colocar ela dentro da parte dali. Então começa com 10, depois é pra 12, depois é pra 15, se eu não me engano é isso, tá? Eu não tenho certeza não. Mas o máximo que você consegue ter aqui desse custo limite é 15. Então você tem que montar a sua defesa pensando nesse limite de custo que você pode ter. E cara, eu já vou adiantar pra vocês aqui. Não tem, pelo menos eu não achei ainda uma defesa que, meu Deus do céu, seja algo absoluto, tá? Não consegui achar. Essa aqui é a realidade. Eu não vi nenhuma assim que você fala, meu Deus, é impossível atacar isso daqui. Porque, cara, a IA desse jogo é relativamente burra, tá? Então você geralmente não tem muitos problemas com relação a isso. Então você pode muito bem, sei lá, fazer uma defesa um pouco mais focada nas torres. Pô, esse tempo mesmo eu peguei um cara que a defesa do cara era 3 dessa Burst Tower. Só que ela tava upada no máximo. Então, tipo, esse bagulho dava muito dano. Então, tipo assim, é um tipo de defesa. Por mais idiota que pareça, funciona. Tem essa Ipronst Tower também, que bota o cara pra dormir. E ela também, quando você upar ela, ela causa um debuff de Infection. O debuff de Infection é muito chato, tá? O próprio debuff de dormir é muito chato. Tem a Frost Tower, que não deixa o cara se mexer. Tem essa Outpost Tower aqui, que ela só dá bastante dano. A gente tem também outros itens, como, por exemplo, a Estátua do Santuário. Que pra mim, cara, esse daqui é o item mais roubado da defesa do PvP. Ela basicamente coloca um buff de Invencibilidade. Invencibilidade, você não toma dano. Nada. É isso, é Invencível. Por dois turnos. No aliado que tiver menos HP. Só acho isso aqui muito forte, entendeu? Pra mim isso aqui é extremamente quebrado. Por isso que eu uso isso, tá? A gente tem também Storm Blade, que é muito bom pra você cortar cura. A gente tem o Banner, que aumenta o ataque, aumenta e diminui o dano que você vai receber. A gente tem a Assembly Beacon, que aumenta o range de skills, o range das habilidades dos bonecos que são ranged. Então, tipo assim, tudo isso daqui depende basicamente do que você pretende montar pra sua defesa. Mas, no geral, uma coisa que eu acho que você vai ver praticamente todo mundo usando é a Flametrap, tá? Porque a Flametrap, ela é forte. Não tem muito o que dizer não, mano. É uma Flametrap que você coloca aqui e ela basicamente consegue colocar fogo na ponte inteira. Então isso é muito forte, é muito bom, mano. Muito, muito bom mesmo. Mas, no geral, cara, a minha recomendação, pela minha experiência que eu tive jogando PvP, em vez de você ficar se preocupando de, pá, vou colocar trepezinha normal aqui pro cara não passar, vou colocar outra aqui, vou colocar esse negócio de madeira, vou colocar torre. O que vale realmente mais a pena, pelo que eu testei, é você utilizar essas coisas aqui que dão buff, como, por exemplo, o Luchite Pillar, que fica curando, o Banner que aumenta o ataque e diminui o dano, a estátua que te dá a imunidade que eu falei, tá? Então, essas paradas que dão buff me pareceram muito mais efetivas. Porque, mano, simplesmente, às vezes o cara vai te atacar e como ele não vai ter esses mesmos benefícios disso daqui, simplesmente os seus bonecos vão, tipo, dar muito mais dano que o dele. Vão tankar muito mais que o dele. Então, acaba valendo muito mais a pena, entendeu? Mas tudo depende da estratégia que você está adotando pra atacar ou pra defender. Eu gosto muito daquela minha defesa, eu vou mostrar pra vocês como ela acaba se saindo, e também vou mostrar uma estratégia que eu estou utilizando pra atacar pra vocês aqui, beleza? Esse daqui, no caso, aqui em cima, é os meus personagens, e embaixo é os personagens do cara. Vou mostrar aqui como que ele me atacou. Vocês vão ver que, mano, não tem muita picuinha aqui, eu coloco aqueles três buffzinhos ali, e deixo meus bonecos fazerem o serviço. Vocês vão ver, cara, que a diferença de dano que os meus bonecos dão pra diferença de dano que os bonecos dele dão é muito absurda. Simplesmente, mano, meus bonecos dão muito dano. Tá ligado? Tipo, olha isso. Olha a diferença. Parece que os bonequinhos dele estão batendo com... estão fazendo carinho nos meus bonecos, justamente por conta dos buffs daquele bagulho que eu falei ali. Acabar sendo muito, muito forte, velho. É discrepante. Eu acho que não é um bagulho meio justo. Eu, particularmente, achei muito forte essa parada. Quando eu comecei a usar ali o banner, a estátua e tal, eu falei, mano, por que eu não tava usando isso antes, tá ligado? Do meu ponto de vista, é quebrado. A única palavra que eu consigo escrever isso é quebrado. Olha isso, eu tô com dois bonecos que não conseguem literalmente tomar dano. Se ele bater tanto na minha biril quanto no meu feycle, ele não vai dar dano. Não vai, literalmente. Não tem como ele dar dano. Porque eles são invencíveis. Tá entendendo? Então, tipo assim, pra mim, a melhor estratégia que tem que funcionar até o momento é justamente você abusar dessas construções ali que te dão algum tipo de buff. Porque você acaba ganhando meio que na força bruta do cara, querendo ou não. Tipo, olha isso, mano. Meu fight é que eu dei um one hit na biril do cara. É basicamente isso, né? Essa daqui é uma defesa minha. Claro que tem, às vezes, que essa defesa falha, mas, às vezes, que essa defesa falha é contra uma estratégia de ataque muito específica que eu vou mostrar pra vocês depois. Que é, inclusive, a estratégia que eu tô utilizando pra atacar. E aqui, agora, eu vou tá mostrando um ataque que eu fiz na arena, beleza? A estratégia que eu tô utilizando pra esse ataque aqui ela é um pouco diferente. Porque caso você não saiba, pra você ganhar do inimigo você não tem que derrotar todos os bonecos dele, quebrar todas as coisas aqui. Você só tem que destruir essas duas fontes que ficam aqui no final. Então, sabendo disso, eu fiz o quê? Eu coloco aqui a minha biril no meio pra soltar essa skill em área coloco o Feigl pra ficar protegendo ela com essa skill de alerta e coloco a Samanta pra ficar curando. Enquanto eu vou com a minha call pra esquerda e com o Dantelion e com a Glória eu venho aqui pra direita com a intenção deles dois destruírem aquela fonte e a call destruir aquela fonte lá de cima. Enquanto isso, eu puxo o agro, né? Puxo a atenção dos outros bonequinhos dele ali pro meio com esses três bonecos que eu tenho ali. Então eu fico macetando ele nas habilidades ali da biril a minha biril fica curando o meu Feigl protege a biril justamente batendo nesses personagens que acabam se aproximando ou até mesmo com uma skill de alerta eu tenho a Samanta pra ficar curando e os meus outros dois bonecos ali os outros três bonecos, eles ficam livres. Essa estratégia, ela funciona melhor se você tiver dois assassinos, tá? Eu meio que improvisei ela aqui pra tentar fazer ela funcionar mas tá indo. Voltei e mutei aqui pra dar uma rotinha perdão, pessoal. Mas é isso, tipo é bem simples é uma estratégia que você pode fazer eu particularmente acho ela bem efetiva me serviu bastante eu tô gostando de usar ela ela tá indo bem ela tá se desempenhando bacana eu tô conseguindo pontuar bastante eu tô conseguindo ganhar na maioria das vezes e eu particularmente não tô tendo muitos problemas com isso então, do meu ponto de vista tá bom, né? tá dando bom tá funcionando tá funcionando então, se você quiser copiar ela aí se você quiser fazer parecido fica a seu critério eu não vou dizer que ela é a melhor estratégia de ataque mas também não vou dizer que é pior porque tá funcionando entendeu? tá funcionando tô conseguindo garantir meus 13 pontinhos sem ter que ficar me preocupando muito então eu particularmente tô feliz demais entendeu? e é isso então aqui eu vou deixar rolando aí pra vocês verem e quando terminar aqui eu volto eu tô conseguindo é isso eu acho que ele é reconconstruído é isso 6 o favor espero que esse é o favor né é Então é isso, mano Vocês viram aí que o PVP é bem tranquilinho de você subir Ele não tem segredo nenhum E cara, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma maneira Se ele ajudou, não esquece de deixar aí nos comentários Deixar o like, se inscrever E essas coisas aí, belezinha? E é isso, muito obrigado, um beijo, fiquem bem e fui